O PockerPT.com é uma grande comunidade e é natural que surjam alguns grupos. O mais conhecido no momento é o Futebóquer e está aqui a marcar presença em Espinho. Meninos, motivados para o torneio? Sim, claro. Muito motivados hoje, muito motivados. E vêm todos com alto fita à maneira, niques, futebóquer, então. Colecas. Colecas. Aquilo que conta são os resultados e é isso que nós temos conseguido mostrar ao longo deste ano e este pessoal todo é fantástico. E é aquilo que eu digo sempre, nós somos a classe média do póquer, não somos tubarões, não somos craques e não olhamos de cima para baixo para ninguém. Vamos jogar e temos obtido bons resultados e conseguimos crescer em conjunto. E temos aqui, e divertir sobretudo, e temos aqui o marido que é o nosso grande campeão paralímpico, que é um grande exemplo de todos, um exemplo de vida. Foi assim que ainda há 15 dias e quase nos pôs todos a chorar e hoje vamos estar todos a torcer por ele. Muito bem, senhor. E tu ouvi dizer que és o capitão da equipa. Conta-nos, estás confiante na tua equipa? Parece que estou confiante, são bons jogadores, temos todos evoluído juntamente nos torneios que fazemos, eu acho que vamos ter aqui um bom resultado, um bom torneio também para o futebol. Ser um futebol quer ganhar o Salveiro de outra vez? Esperemos bem que sim. Era a terceira vitória esta sede. Só era a terceira vitória, por isso a terceira vez e estou convencido que pelo menos na EFT vamos estar lá em grande força. Muito bem, nós vamos estar lá para ver, vocês têm que seguir tudo no live report do PokerPT.com e eu agora vou empurrar estes meninos todos. Está tudo atrasado. Vamos equipa! Vamos lá!